Muitos filmes abordam a questão do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Neste vídeo, vamos falar sobre cinco grandes produções que denunciam esta situação. O canal Proteja discute o tema da proteção à infância e juventude a partir da legislação, do conhecimento científico, casos reais, livros e filmes. Vem com a gente e se inscreva no nosso canal. O Lenhador, estrelado por Kevin Bacon, conta a história de Walter, condenado por abuso sexual contra crianças. A trama inicia com sua saída da prisão e a tentativa de reinserção social. Ele inicia um trabalho numa madeireira e conhece ali sua namorada. Dentro desta rotina, ele recebe monitoramento policial a partir de visitas de um agente. Walter reside próximo a uma escola e o filme mostra as condutas típicas de um pedófilo, como a observação de crianças e inclusive a aproximação. Numa das cenas mais importantes do filme, Walter, que já havia observado uma menina e o trajeto que ela fazia de ônibus, interage e aborda a menina na tentativa de cometer o abuso. Você quer me sit on my lap? Oh, thank you. Ok. Doesn't matter. Do you want me to sit on your lap? Yes. I'll enjoy that. Trata-se de uma cena forte, mas que é importante para entender que abusadores podem se aproximar de forma amigável para ter a oportunidade de cometer a violência. O Lenhador foi indicado a vários prêmios em diversos festivais de cinema e a um filme aclamado pela crítica. O filme brasileiro Anjos do Sol ganhou diversos prêmios, tanto no Brasil quanto no exterior. Maria é uma adolescente cuja família reside no interior do Nordeste. E a vende a um homem, um caixeiro viajante. A família acreditava que a menina teria uma vida melhor, desconhecendo o real motivo e intenções do sujeito que era, na realidade, um recrutador para exploração sexual. Maria, enviada a um prostíbulo na floresta amazônica, permanece lá durante sete meses, é vitimizada e mantida prisioneira, mas numa oportunidade foge na carona de caminhões. Apesar de sua fuga, Maria chega ao Rio de Janeiro e, novamente, é vítima de exploração sexual. Cenas mostram como Maria e outras meninas são colocadas no lugar de objeto de consumo, inferiorizadas e submetidas a condições indignas. O filme mostra a exploração sexual no Brasil, associada à pobreza e situações de vulnerabilidade. Preciosa, uma história de esperança, relata o drama vivido por uma adolescente vítima de múltiplas formas de violência. Clarice sofre abusos sexuais por parte de seu pai e abusos físicos e psicológicos por parte da mãe. A adolescente teve dois filhos frutos desses abusos, sendo que uma das crianças apresenta síndrome de Down. Ela não tem o apoio de sua família, pelo contrário, ela sofre frequentes agressões e é culpabilizada pelos estupros que sofre. Ainda, a adolescente se descobre portadora de HIV, transmitido por seu pai. Tudo isso ocorre num contexto de vulnerabilidade socioeconômica e de preconceito. Diante de tantas dificuldades, Clarice, acompanhada por uma assistente social, interpretada por Mariah Carey, encontra numa nova professora uma fonte de inspiração. A professora e a assistente social atuam como rede de apoio para a adolescente. O filme mostra como profissionais sensíveis e comprometidas podem fazer a diferença na vida de alguém e transmitir esperança, mesmo diante de tantas situações tão adversas. O filme Dinamarquesa Caça conta a história de um professor de educação infantil, Lucas, que é denunciado por supostamente abusar sexualmente de sua aluna Clara. O drama, na realidade, mostra como uma acusação falsa pode ser construída e como ela pode repercutir na vida de um homem inocente. Uma das cenas mais importantes do filme é quando Clara é entrevistada por um personagem que é inserido na trama como um especialista em entrevistar crianças. A ver, só que é apenas um emprestamento que trabalha ser construída, Milton, entre as minhas vístas, Sáfirees filhadas, A ver, só que é que após a vida de um emprestato para acompanhar Bom, então, tá. Então, przedstawia a me também. Lá, então, você pode falar com, a mim também. A ver, você pode falar com um deles? Bom, você pode falar com isso você pode falar com, Repleta de erros técnicos, a entrevista mal conduzida acaba por confirmar um abuso que não ocorreu. Lucas, mesmo quando inocentado, sofre as críticas e julgamentos da comunidade em que vive, perde amigos, é afastado de seu emprego e proibido de entrar em lugares públicos, sofre perseguições. O filme mostra que uma falsa acusação, além de trazer repercussões negativas para a vida do acusado, também pode expor a criança. O tema das falsas acusações é difícil, mas é abordado de modo sensível e cuidadoso na produção dinamarquesa. A Caça ganhou sete prêmios no Robert Awards, considerado o Oscar dinamarquês, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator para Mads Mikkelsen, que interpretou o professor Lucas. O filme concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2014. A atuação de Anika Vederkop, que viveu a menina Clara, também merece destaque. Vencedor do Oscar de Melhor Filme e de Melhor Roteiro Original do ano de 2016, Spotlight aborda os abusos cometidos dentro da Igreja Católica. Baseado numa história real, a trama parte da investigação de jornalistas do Boston Globe, que se debruçam por vários meses em denúncias de abusos sexuais cometidos por membros da Igreja. Caso a caso, os jornalistas buscam compreender como a instituição acobertava uma série de relatos de violências cometidas contra crianças e adolescentes, muitas vezes usando o seu poder econômico para manter o silêncio das vítimas e de suas famílias. O filme mostra como relações de poder interferem nas denúncias e podem fazer com que as pessoas e famílias se sintam coagidas e ainda, como pessoas aparentemente acima de qualquer suspeita, podem cometer abusos. Essas são as nossas sugestões de hoje. Assistir a esses filmes não é um programa leve, mas nos auxilia a compreender a realidade das situações de abuso sexual contra crianças e adolescentes sob diferentes perspectivas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like aqui embaixo e compartilhar com os seus amigos. Você gostou da nossa lista? Deixe nos comentários sugestões de filmes para nossos próximos vídeos. Logo, teremos mais dicas e mais informações para trocar com vocês por aqui e nas nossas redes sociais. Obrigada! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma